Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do NetFinders Brasil. Eu sou Adilson Florentino e hoje nós vamos estar falando como usar o ChatGPT para criar configurações de switches e roteadores. ChatGPT já vem sendo usado há bastante tempo para isso. Eu brinco com o pessoal dizendo que só depende da sua imaginação, o que você quer que ele realmente faça para você. Então vamos brincar um pouquinho aqui. Fica com a gente até o final do vídeo e você vai ver alguns exemplos úteis para quem gera configurações. A gente vai estar focando aqui em configurações de equipamentos Cisco e Huawei, que é aquilo que eu mais atuo no meu dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, quanto mais específico você for do que você pede para o ChatGPT, melhor, tá? Melhor o resultado que você vai ter. Então, por exemplo aqui, crie um exemplo de configuração básica de um roteador Cisco com duas interfaces Ethernet e com o protocolo OSPF ativado. Então, primeiro exemplo. Aí o ChatGPT pensa um pouquinho e coloca lá. Aqui está um exemplo de configuração de configuração. Ele, na verdade, repete aquele enunciado que eu fiz e aqui ele coloca lá, inventou a Giga 00 e a 01, colocou endereços IPs. Olha só, aqui ele já traz para nós o exemplo da configuração da interface, das duas interfaces, depois ele faz o exemplo da configuração do OSPF propriamente dito e ainda por cima ele me dá um comando de verificação aqui, né? Os shows da vida, dá um show e paint brief, um show e payout OSPF para verificar se as rotas foram aprendidas, se os vizinhos estão de pé. Então, ele me dá aí um mini tutorialzinho, né? Ele acabou criando para nós aqui um mini tutorial de OSPF. Vamos imaginar que eu quisesse usar essa configuração, né? Eu não precisaria nem ter o trabalho de ficar lendo, copiando e colando. Eu poderia pedir para o ChatGPT crie, ou melhor, vamos colocar assim, compile todos os comandos descritos acima, né? Numa única tela. Então, ele simplesmente vai pegar e concentrar as configurações que é mais fácil para eu copiar e colar, né? Toda a configuração criada ali, ó. Desde o enaconf.t, colocar os endereços, e aqui seria só selecionar, copiar e colar, ainda me deu aí os comandos show, ainda com o do, né? Com um detalhezinho para poder, mesmo não estando dentro do modo privilegiado, poder rodar os comandos para que eu possa checar as saídas. Legal. Agora, e se por acaso eu quero esse mesmo script, né? Só que para outro tipo de roteador, eu poderia simplesmente pedir reescreva reescreva os comandos acima para que possam ser executados num roteador Huawei. E aqui está, ó. Aí ele simplesmente pegou tudo aquilo, né? Então, em vez de enaconf.t, colocou lá System View, colocou a questão aí da entrada nas interfaces, colocar IP praticamente é o mesmo, né? Quase a mesma coisa. Em vez de ser router ou SPF, é só o SPF. Realmente ele já pegou a sintaxe básica e ele converteu automaticamente o que nós tínhamos lá no iOS para o VRP. Simplesmente com o comando escrito em português ali, né? Então ele já traz para nós aí toda a configuração pedida. E eu posso pedir melhoramentos também, né? Por exemplo, reescreva reescreva a configuração acima inserindo melhorias com relação à segurança da caixa. Quero tornar uma configuração um pouco mais segura, né? Então vamos ver o que o chat GPT faz ali. Aí ele fala o que ele pode adicionar, né? Proteção de acesso, senha, autenticação do SPF. Ele já traz aí alguns quesitos alguns quesitos aí que ele poderia acrescentar. Já tem, ó, senha, autenticação, uma ACL, né? Para poder controlar os acessos. Então ele tem uma série de novas features que ele pegou simplesmente com isso que eu havia comentado. Aqui no caso, habilitar syslog para auditoria de eventos, isso é uma coisa específica do Huawei, né? Ele também traz isso para mim. Enfim, como eu havia comentado no início do vídeo, o limite é a sua imaginação. É igual o anel do lanterna verde, né? O que o cara imaginar, ele cria. E é o que acontece aqui com as configurações do chat GPT, tá? Eu poderia, por exemplo, pedir faça uma comparação entre os comandos por exemplo, estou running config e display current configuration, né? Por exemplo, um do mundo Cisco, outro do mundo do mundo Huawei. Faço a comparação entre eles. Um fala que é Cisco, fala a descrição, fala as características dele, fala com relação ao mundo Huawei, enfim, né? Ele consegue fazer um depar entre eles, né? Já cria uma tabela, olha só que legal. Então, vamos imaginar que você tem dúvidas entre comandos de dois fabricantes diferentes. Aqui eu coloquei Cisco e Huawei. Isso poderia ser de qualquer outro fabricante, poderia ser quaisquer outros comandos também. Então, além de ele dar explicação, ele já gerou para mim uma tabelinha de equivalência do que eles fazem, qual que é a saída completa, enfim, muito poderoso. É claro que está sujeito a erros, né? Principalmente aí você tem versões diferentes, sabores diferentes de iOS, de VRP, mas ele já te dá aí um excelente começo para que você consiga depois validar. Assim, o trabalho braçal ele já resolve para você com certeza grande parte, 90%, depois é um diamante bruto, depois é só lapidar. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham curtido essa dica aí. Coloca nos comentários aí do vídeo como vocês já usaram o chat GPT, vocês já criaram alguma configuração, coloquem ideias aí para usar o chat GPT para facilitar a vida de quem tem que gerar configurações aí para equipamentos de rede. Grande abraço a todos, até a próxima!